Na noite de segunda-feira, dia 16, em sessão na Câmara Municipal de São Felipe do Oeste, foram discutidos e aprovados vários projetos. Dentre eles, o projeto de doação de um terreno para pai, que foi aprovado por todos os vereadores. Foi solicitado ao Poder Executivo que doasse uma parte a mais. Então o Executivo fez o projeto de lei uma área de 22 por 80, que é a área que eles precisavam lá. O Poder Executivo mandou para essa Casa de Lei e nós colocamos em uma discussão só e uma votação. O projeto entrou aqui na sexta-feira e foi aprovado. E eu desejo ao pai de São Felipe que faça um bom uso desse terreno, que é um terreno público, que agora eles vão, a partir de amanhã, eles podem procurar o Executivo para fazer a desmembração dele e fazer a escritura pública no nome da pai de São Felipe. É o ritual que se dá agora sim, eles pegam o documento e escriturem no nome da pai para conseguir recursos direto do Governo do Estado, do Governo Federal e de outras entidades. Se Deus quiser, a pai que está aqui presente hoje aqui, os funcionários que prestam um serviço nesse município de suma importância. É um trabalho aí que poucas pessoas conhecem e quem não conhece tem que ir lá para ver o que eles fazem nesse município. Então, que Deus abençoe eles, que façam de um bom uso e busquem investimento e procurem essa casa de lei que nós também temos recursos a nível de Estado e a nível do Governo Federal. Ficamos muito felizes com essa aprovação porque nós temos um espaço ao qual a gente já está há muito tempo, já tem esse prédio da pai, mas não é nosso, é só uma cedência do município. E nós temos alguns projetos a virem para a nossa pai, principalmente o pessoal do projeto do Ronto Cap, no nosso estado de Rondona, que tem dado um grande apoio à nossa pai de São Felipe. E para vir algumas coisas com esses projetos, a gente tem que ter o terreno, o nosso nome, onde nós vamos construir uma piscina, nós temos vários projetos, emendas parlamentares para chegar, que também tem carros para chegar, nós temos um parquinho, nós temos a academia, então nós não temos mais esse espaço, né? Então com essa aprovação na Câmara hoje, isso vai facilitar muito, vai ser muito de bom agrado para nós, nós podemos fazer uma pequena quadra, né? Nós temos essa piscina que vai ser montada, então assim, isso é de suma importância. Para nós, nós estamos muito felizes, tanto eu quanto os funcionários da pai, os pais, né? E a própria diretoria, todos os sócios da pai, nós estamos felizes e gratificados com os vereadores de hoje.